Você tá entendendo por que começou a operação do Guarujá? Por que que teve a operação... Puta, tem um nome aí que eu trouxe... Que eles pegaram policiais de outros estados... Foi antes da Operação Escudo. Foi antes, foi. A Operação Escudo veio por causa disso, vou chegar lá. Então, no litoral de vários estados ali, inclusive em São Paulo, com policiais do Mato Grosso, do Paraná, Parará, tal, tal, tal. Pra quê? Qual que é o interesse? Quem que tá fazendo segurança pros litorais, pro Porto? A empresa... A empresa do Santini... Que é assessor do governador. Que o Derritte foi lá fazer reunião pra ser contratada. Aí ele coloca os polícias lá no dia de folga, aí na DGEM, que é o bico oficial da Polícia Militar, ele coloca, tira do policiamento normal e bota lá pro Porto de Santos, pros outros portos, pra aquela região. Então, o que aconteceu? Teve essa operação aí, a Operação Fronteira, se não me engano. Operação Divisa. Divisa. Em decorrência dessa operação, a rota tava batendo... Lá embaixo. Lá embaixo. Foi onde aconteceu a situação com o Reis. Com o Reis. Foi isso que desencadeou. Só que aí a gente pega para... Tá certo rebentar tudo lá, por causa do... Tá certíssimo. Tinha que ter morrido sempre um ladrão no dia. Só que eles estão vingando o Reis. E esse vai o recado que o Rafa pediu pros policiais lá do Jiu-Jitsu. Depois eu vou fazer o corte, se você permitir, mandar pro grupo de policiais, tá? Aqui no CriminalCast. Claro. Eles não estão vingando o Reis. Por azar, o Reis foi baleado, morreu. O The Hit tá usando isso como campanha política, como massa de manobra, capital político. Por quê? Aí ele conseguiu um motivo pra mandar o choque inteiro pra lá. Pra baixo. Os condomínios de luxo. São os coronéis que são os donos da empresa. Então tudo bacana. A rota tá limpando a área, o COI tá limpando, o choque tá limpando. O BAEP tá liberado. Tanto é que... Vamos parar pra analisar. O Reis tomou o tiro, beleza? Morreu, infelizmente. Aliás, parabéns, Bolsonaro. Doou 100 mil reais pra viúva do Reis. Queria que o The Hit fizesse a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Aconteceu isso. Os policiais estavam com câmera. Proibidos de entrar em corrença. Ocorrência de resistência, né? O MIP. Na rota. As duas equipes que tiveram... Uma da Noturna e uma da Vespertina. Que tiveram ocorrência seguida de morte antes da Operação Escudo. Estão de castigo na guarda. Foram retiradas do policiamento. E pra guarda do quartel é um castigo. Elas tão lá até hoje. Segundo o The Hit, falou que o policial militar não fica mais afastado quando se envolve em... É mentira, porque esses seis policiais estão até hoje. O policial quando se envolve em ocorrência. Segundo o próprio secretário, falou que agora o policial militar que se envolve em ocorrência... Doutor, aprende... Quanto tempo você tem? Oito anos de criminalista? Você não aprendeu que o oficial da PM é mentiroso ainda? Estou afirmando. Tem duas equipes de rota afastadas da rua. Por causa de ocorrência. Por causa de ocorrência. Aí deu a situação correio. Tira a câmera. Tira a tarjeta. Tá liberado. Aí teve toda aquela situação de um monte de morte, um monte de não sei o que, lógico. Tem que matar o ladrão? Ainda mais quando o Baleiro... Tinha que morrer 100, 200 no dia. Só que os policiais estão sendo usados o seu sentimento de justiça, de vingança pra virar a capital política do Derrite e desse bobão aí que é comandante-geral agora, o Cássio. O Cássio.